Bom dia, Paraíba! Oferecimento Mundo das Tintas. Desejamos um ano novo, ainda mais colorido para todos. Oi, oi, bom dia! Segunda-feira, 21 de janeiro. A partir de hoje a gente vai ficar mais tempo juntos aqui. Isso mesmo, de seis até as oito horas da manhã. Então, fôlego, respira. Espero que tenha sido ótimo o seu fim de semana. A gente está aqui para te contar as principais notícias do dia. Seis em ponto dessa manhã. Vamos lá. O Fantástico exibiu ontem uma reportagem exclusiva sobre a Paraíba, contando os casos de crimes cometidos por padres. A Justiça do Trabalho mandou a Arquidiocese pagar uma indenização milionária por exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em Campina Grande, o fiscal de uma empresa de ônibus matou um passageiro a facadas nesse fim de semana. Os dois tinham discutido no dia anterior. O cantor Alcimar Monteiro teve o carro furtado ontem de madrugada em Patos, no Sertão, em frente ao hotel, onde a equipe dele estava. E as imagens das câmeras de segurança registraram tudo. Um alerta para os pais que têm crianças em casa. A Secretaria de Saúde de João Pessoa diz que muitas crianças acima de um ano não estão recebendo os reforços das vacinas. Se liga! Alô, concurseiros! Começam hoje as inscrições para o concurso da UFPB. Muito aguardado! Italo de Lucena, bom dia para você! Oi, Patrícia! Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Bom Dia de Hoje. Bom dia maior a partir de hoje, né? A gente continua trazendo muitas informações importantes para você que nos acompanha. Falando de trabalho, imagina aí, começar o ano já se inscrevendo no concurso, conseguindo aí uma vaga na Universidade Pública, na Universidade Federal. São 131 vagas abertas para cargos técnico-administrativos. E a gente fala sobre esses dados aqui da Universidade Federal. Mas também tem concurso abrindo semana que vem, que é o do UFPB. A gente vai trazer todas as informações completas e já tem uma galera estudando para esses dois concursos. Patrícia, vai contigo, me chama daqui a pouquinho, tá bom? Me chamo, até já! E ainda para o trabalhador, aqui no estúdio hoje a gente fala sobre como lidar com o chefe chato. Quem nunca, né? Já, já! E Campina Grande vai receber mais voos a partir do mês de março desse ano, já pegando aí a turma que vem para o São João, hein, Sandra? Bom dia para você! Oi, Patrícia! Bom dia para você, bom dia aí para todo o estado. Realmente, São João está chegando, é uma das festas maiores que Campina Grande promove. E esses dois voos são novidade aqui para a cidade. Vão sair com destino para Recife, um às segundas-feiras pela manhã, outro à noite, tá? A gente conta todos os detalhes daqui a pouquinho ao vivo. Se liga aí quem gosta de viajar de avião. Até já! Até já, Sandra! Fim de semana com rodada do Campeonato Paraibano e aí os líderes já começam a aparecer. Fica com o Marcos, bom dia! Bom dia, Patrícia! Bom dia para todo mundo! É isso mesmo, no Grupo B, o Atlético é o líder, venceu o 13 no último sábado. A gente vai mostrar os gols daqui a pouquinho. Olha um dos gols aí do Trovão Azul. Ontem, mais dois jogos com vitória do Campinense de virada para cima do Nacional, o Nacional que marcou primeiro. Já já, então, os gols, os detalhes desta segunda rodada do Campeonato Paraibano. Uma reportagem especial também de parapente, experiência muito legal para muita gente. E a gente foi lá conferir, tá certo? Uma reportagem bem legal que você vai ver já já. Cada imagem incrível já já. Valeu, Cap, te espero. E tem mais no Bom Dia Hoje, a cidade de Patos. Tem mais uma representante no The Voice Kids. Elô, Vanderlei! Virou todas as cadeiras ontem, emocionou todo mundo. E ainda, mais um Domingo de Festa em Ponta de Campina, na Grande João Pessoa. Sofrimento, Renato, coração internação, proprieda, por favor. Seis horas e quatro minutos. A gente vai começar essa edição do Bom Dia Paraíba Hoje com a reportagem exibida ontem no Fantástico sobre crimes cometidos por padres. A Justiça do Trabalho mandou a arquidiocese da Paraíba pagar uma indenização milionária por exploração sexual contra crianças e adolescentes. Acabou! Ano que vem tem mais. E aqui a gente também se encontra amanhã, a partir das seis em ponto. Obrigada a você, viu, pela audiência, pela companhia, nossa edição estendida a partir de hoje do Bom Dia Paraíba. Com abraços para a CIS, do João Paulo II, aqui em João Pessoa. E também para o casal, a Ilson e Brígida e os filhos, Samuel e Maria Elisa, lá de Campina Grande, bairro Presidente Médici. Obrigada a todo mundo de Campina, sempre na audiência, pela companhia e o carinho. E hoje é aniversário de Jorge Neto, de areia, no Brejo do Estado. Parabéns! Feliz aniversário! Celebre bem muito a vida. Saúde! Volta a te encontrar aqui, então, amanhã, a partir das seis, para a gente te contar todas as notícias do dia do litoral ao sertão do Estado. Logo mais tem o JPB e outras notícias aí também nos boletins ao longo da nossa programação. Bom dia e excelente semana! Tchau, tchau! Bom dia, Paraíba! Oferecimento Mundo das Tintas Desejamos um ano novo, ainda mais colorido para todos!